Caseiro viu, não vamos dizer que é original não, que é caseiro, tudo caseiro aqui ó, coronha, nem vernizei, comprei um cano, esse cano aqui é de um riff que o cara tava vendendo aí, um Itajubá, comprei o cano dele por cem reais, o cano é grande viu, é enorme, e fiz o ferrulho aqui de inox no torno, a mola, top viu, tá aí, tem nem como errar um tiro com ele, não tem, ficou bom, amatei jacu, capivara, top. Tchau, tchau.